Beleza, vamos pegar a reposição aqui, deu para matar um exército, o primeiro que estava em marcha morreu, acho que é esse, não, não morreu. Matador de rancorosos, qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei, barba refinada de anão, derrotou o Thorgrim rancoroso, custo de construção menos 10% para todas as construções, taxa de pesquisa mais 10% para toda facção. Ok, agora a gente ataca aqui, esse rapaz, fugiu, os Frigispíritos, espectros malditos, uma força semi-espectral que arranca as almas dos seus inimigos viventes, beleza, ataca aqui agora. Pergaminho da Pedga, muitos magos se lembram de um feitiço antigo, capaz de mover montanhas, o ataque Pedga, esse negócio é bom. Colocar para Shaltyr Bloodfallen. Onde que eu estou na campanha? Eu ainda não fiz um exército de heróis, cara, porque não dá para fazer um exército de heróis com a economia que eu estou e ainda nem tem como fazer um exército cheio de heróis. No momento eu preciso de um exército para brigar com os caras, meu irmão. Opa, não, era isso que eu queria. Aí... Eu já tenho esse aqui, eu acho, outro lugar. Colocar um negócio para tirar um movimento de campanha, será que é útil? Essa província vem até aqui. Não sei se ajudaria muito. Eu acho que eu vou colocar o negócio para ir em público, que a gente sai ganhando mais. Hum, se bem que isso aqui reduz a manutenção, né? Eu sou sempre a favor de reduzir a manutenção das coisas, né? O que? Tá, vamos colocar agora para você atacar corpo a corpo. Opa, tem mais um ponto. Próximo turno é você atacando Barak Var aqui, ganhar mais uma grana. E a gente vai marchar até Caras da Caraca aqui para pegar as joias deles e aumentar a nossa economia. Pode colocar esse aqui para aumentar o dinheiro que a gente está ganhando aí. O Arden público aqui está uma bosta. E aqui no próximo turno vai liberar para conseguir o Marco. Só que 6 mil, vou ter 6 mil, sei lá, velho. Difícil saber, hein? Enfim, acho que eu meti todo mundo, né? Edward Cullen, não. Edward Cullen, você pode... Sei lá, vir para cá. Estou com medo do Império me atacar do nada, velho. Ele já deve atacar a aliança com mais um monte de gente, mas ainda está 5 pessoas, basicamente. Vai chegar a hora de a gente brigar com ele. Eu preferiria fazer uma aliança com o Manfred para a gente atacar eles juntos. Mas por enquanto ele não gosta de mim ainda. Na verdade, tem que passar o mecanismo morto para ele. Antes de ir para lá eu passo. Vem que acho que deve ter outro para reanimar aqui já. Não, não tem não. Sei lá, cadê? Live está cheia hoje? Ainda bem, gosto sim. Alguém assistiu Utopia? Não, nunca assisti. Comecei a assistir uma na plataforma vermelha chamada Daybreak, que é sobre pós-apocalipse. Pós-apocalipse. É engraçadinha, nada demais. Não estava esperando muita coisa mesmo, mas é que eu estava entediado às duas da manhã tentando dormir. Aí coloquei essa merda aí. Já que eu acabei o Kakegurui lá, o anime, eu achei que tinha final e não tem, mas tudo bem. O clã esquisito foi destruído. Esquisito isso, hein? Deixa eu acender a luz aqui, que daqui a pouco eu estou sumindo na webcam. Porque a minha webcam é de qualidade altíssima. Sim, eu vi as duas temporadas. Apareceu outro exército cheio deles aqui. Ataca aqui, Barakvar. Calma lá, segura a emoção. Tá, o mecanismo mortes em troca, pode ser de um esqueleto aqui. Aí ataca aí agora. Só ocupar. Agora temos um porto para fazer comércio, maravilha, e mais um recurso, mas vamos colocar a guarnição primeiro. Se bem que segura essa guarnição aí, faz o mar que eu falei aqui. A Arena de Justas, do Forte Sangrento. Do seu passado nobre à sua queda, os dragões de sangue treinam sem cansar. É dito que... É dito que até mesmo os cavaleiros do grau não podem se comparar com eles numa justa de lança com lança. Ok, a gente vai ganhar aí mais liderança. Nível de horário para os vampiros, custo de reconstrução reduzido, velocidade para os cavaleiros, investida, só maravilha. Cétrico da Estabilidade. Esse Cétrico é um totem anti-magia, que dissipa toda magia que se aproximar de seu portador. Engenheiro de combate, ele traz tabelas aritméticas para o cerco. Isso aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Aldada. Esse indivíduo não é covarde. Ele viveu fisicamente nos combates durante as batalhas. Esse que eu já li. Tá, Shaltyr, vamos voltando para cá porque os caras estão indo ali. Agora... Nossa, não repôs ainda tudo. É porque aqui não é adequado, é desagradável. Estratégia de mineradores. Não, eu não assisti esse ainda, Meg. Vlad Empalador. Vamos colocar para você. Vai no dragão, vai. Dragão ajuda. Reanimado pela magia negra, dragão zumbi é a sátira maldita de uma criatura outra hora nobre. Ah, isso que eu já li, na verdade. Tá, então, não sobrou dinheiro para fazer a guarnição, tudo bem. Aqui, eu acho que a gente coloca o negócio de crescimento, para liberar mais espaço de necromante. Michel Temer, Michel Temer. Hum. Duvida do que colocar para você, meu querido. Bom, o Império foi me sair daqui, para eu saquei as minhas terras, que tava perdendo o maior dinheiro. Se eu nem tá a fazer paz com o Durth aqui, pra pegar um dinheiro ou qualquer outra facção que eu tô em guerra. Mas ele ainda me odeia por algum motivo que eu desconheço. Se o morto vivo aposta em sua vida e perde, o que ele perde se já está morto? Eu acho que ele não teria nem cabeça para apostar, mano. O que você quer? Talvez eu conseguiria atacar a cara Zakarak, muito arriscado, no entanto. A parte foi que a gente não tem recrutamento global. Se tivesse, ajudaria bastante. O cara que zulta com vocês, né? Aham. E tem totem aqui também. Mas só tem minerador aí, então não vai sair dor de cabeça pegar a cidade. Não vou abrir mão, né? Tá, tem mais algum exército aqui embaixo que eu devo saber? Não, ok. Então, gasto dinheiro pra fazer uma guarnição aqui. E vamos repor agora, que o negócio tá louco. Sede e sangue. Os vampiros são conhecidos por sua sede de sangue insaciável e voraz. Eles continuarão a exterminar seus inimigos até que estejam todos vencidos a seus pés, ou convertidos a desmorte. Não sei se a gente consegue defender o que a gente tem aqui não, bicho. Mas, tentaremos, Michel Temer. Põe um espírito aí pra ajudar, vai. É útil. Eu tô achando que a Tileia vai declarar a guerra em mim também, logo, logo. Tem que prestar atenção nisso. Ai, ai. Mas tá difícil. Mesmo com a manutenção reduzida do esqueleto 100%, tá difícil ter coisa pra construir com o dinheiro que eu tenho. Quantos povoados vocês têm ainda? Dez, tá. São três aqui, um aqui embaixo, aqui em cima, aqui, que pegaram de mim. Tem a província de Zulfbar, Karakkadrin. Não, o Karakkad tá vivo ainda. Zulfbar essa aqui, Monte Gumbad. E acho que eles pegaram oito picos. Pode ser. Tá ganhando bastante dinheiro, velho. Seis mil de piragem, nossa, eu quero. O Vlad vai me ajudar a pegar a cidade dos anães. O resto pode ir para os outros inimigos. O próximo turno vai subir bastante nossa grana, que vai terminar de conseguir isso aqui. Vai ficar top. Isso aqui vai ajudar a gente só com corrupção vampírica, o que já ajuda bastante na ordem pública. Então, tranquilo. Passemos o turno. Vamos lá. Eu já vi zoom. Tem a Slayer lá, que é famosa também. Esqueci o nome dela, mas tem uma Slayer matadora. Slayer matadora. Slayer matadora, mas a Slayer matadora é pleonasmo total. Parabéns, Borja. Você está saqueando um total de zero de renda. Esse aqui eu já li. Beleza. Não vou declarar guerra nos orcs agora, porque seria devera suicídio. O exército do Vlad está até mais forte do que o do Alec, para fazer o cerco ali em Carasacaraca. Acho que eu vou mandar ele para lá. Poderia pegar aqui de cavalaria. Esse aqui não. Se tivesse dois deles, seria muito bom. Nossa, é muito caro essa bagaça. Tem que pegar o atributo dele primeiro, antes de pegar a cavalaria. Bom, então eu vou tirar um desse cara aqui. Na verdade, tira esse aqui, porque eu já tenho o atingrande. Pega essa guarda da tomba. Eu tenho dois, né? Pega dois desse. E praticamente acabou o dinheiro. Aqui a gente vem... Ah, os orcs pegaram, mano. Eu ia pilhar ali, velho. Que malditos, meu. Não, a Sleer não é barbuda. Eu ia pilhar a parada ali, velho. Minha bloodline corte. Minha bloodline corte. Isso é melhor ser importante. Vou vir ajudando o cerco aqui. Vou deixar o Shaltyr defendendo o Barak Vair pra gente por enquanto. porque tá mega instável a ordem pública ali. E aqui acho que agora que o Império saiu, é bom você voltar e ficar aqui, ó. Esse vorak tá caindo ali. Aqui vai ter rebelião também. Cara, aqui é a Eswar. Ah, tudo indo pra desgraça de ordem pública. Já começou a espalhar aí osmosis e aparentemente... Sim, osmosis seis. Perfeito. Pode dar muito. Tá, ok, ok, ok. Só por curiosidade, quanto de pilhagem tá aqui? 19 mil. Ah, embora seria muito bom ter esse dinheiro de uma vez só, eu prefiro ter ele por turno com as joias. Ai, ai. aqui agora que tá level 4, a gente poderia colocar esse aqui pra liberar o gigante esqueleto, velho. Seria top ter um gigante esqueleto, velho. Mas 9 mil, cara, caraca, esse cara tá... A guarnição da capital dos anões deve estar ridícula. Essa cidade dos anões, ela é aquela cidade de facção que ela já começa com uma guarnição boa. Ela não precisa daquela construção de guarnição pra ter guarnição boa. Toda vez que você sobe de level dela, ela fica extremamente absurda de forte. Então, provavelmente, martelador... Quebra-ferro, tem com certeza. Por isso que a gente tá levando os nossos dois melhores exércitos pra lá. O Zoom falou que mandou a não barbuda. Ele quer que eu veja. Por algum motivo, ele tá com esse fetiche muito louco. Ah, não tem barba, cara. É verdade. Nada de errado até aí. Uma gatinha mesmo. Não, nem tem a construção de guarnição aí, Frit. A construção já vem atrelada no nível da cidade. Esse aqui, ó. Esse aqui tá level 5, tá vendo? Então, aqui, ó. Level 5, tem tudo isso aqui de guarnição. Só da construção base. Martelador, quebra-ferro, matador, Balesteiro Rúnico, Balesteiro de Arma Grande, Estrondeiro, Uma Roda da Morte dos Anões e um Lança-Chamas. Não, 4 canhões de lança-chamas e um lança-chamas que eles ficam segurando o canhão. Aí tem a guarnição dos quebra-ferros, enfim. Tá? Aquela beleza. Se tivesse um jeito de ter mais de 20 unidades na guarnição, que eu adoraria que tivesse, porque até agora não achei um mod que funcione que arrume isso, estaria muito mais sinistra. Não vai ser um ser fácil. O que você quer? O que você quer? Seja o sangue, seja o sangue, seja o sangue! Anões, anões, anões. O tempo de caras a caracca acabou. Tá, faz guarnição aqui agora. Acho que eu vou fazer o que vocês falaram aí, velho. De pilhar e ocupar depois mesmo. Vai ajudar muito mais, gente. Sério que eu não alcanço agora, isso aqui, velho? Aí, ferrou, porque eles não querem me atacar se eu chegar mais perto. Ainda com ela, primeiro. A menos que eu faça uma emboscada, né? Isso aí que vai dar certo. Vamos lá, fazer o servo. Vou deixar a máquina controlar o segundo exército aqui, embora eu ache que ela vai matar alguém. É melhor não, ela vai matar alguém, com certeza. Eu controlo a zona toda, velho. O ruim é que compartilha os ventos de magia. Não, eu vou deixar ela controlar mesmo. Vai lá, máquina, eu confio em você, hein? Mentira, eu não confio não. Ok, bom, a cidade é pequena, né? Como eu falei, que é só pra explicar pra quem nunca viu. Cidade customizada. Então, esse aqui seria o portão principal da cidade de Carasacará, que é a bela cidade aí, do principal do Reino dos Anões. E sempre que eu luto aqui, eu falo que seria muito legal de você ter dois estágios de cerca aqui. Um pra quebrar esse portão aqui, e outro pra quebrar lá dentro, que é o portão menor. Mas, como não temos, a gente luta assim mesmo, né? Vamos lá. É, nossa, vai ter que cair uma nossa chama, velho. Pra todo lado, velho. Pra todo lado, parceiro. Se sair 50% view do meu exército, acho que já é uma vitória, velho. Tá, os voadores. Vou na frente lá. Tem aqui uns arqueiros ruins, vamos pegar eles, já que eles estão ali isolados. Vamos de voo, vamos de voo. Vamos de voo. Apenas o botão! Eu não vou dar uma briga, mas eu vou dar uma briga. O que eu vou fazer? Não tem mais uma briga. Não tem mais uma briga. Todos antes nós vamos terminar. Como estamos aí, quase mortos... O que nós achamos é que ele tem um arco muito reto de lançamento. É difícil ele ter alcance para acertar e encher as nossas forças que estão vindo. E o alcance dele não é tão grande também, então... Mas quando a gente abrir o portão aí sim, vai se ferrar todo mundo. Tô com medo dele matar o meu general, velho. E eu acho que vai acontecer. Olha lá. Esse canhãozinho aí é chato. Gente, põe a escada. Ou não também, vamos pôr a escada. Tira essa escada aqui agora. Vamos lá dar um oi para os... Vou usar essas chamas. Eu não consigo botar a escada. Não consegui. Não consegui, pôr oi. Eu não consigo botar, pôr oi. Eu não consigo botar. Detalue-me. Pega esse girocóptero aqui, vocês saem daí, meus cavalos, abre o portão aí! Olá, girocópteros! Eita, agora vai foder, nossa, agora vem tiro de lança-chama de todo lado, velho. Ah, não gosto de jogar aqui no meio, foda-se. Pou! Paitão! Só pra eles pararem tirando a gente aqui no meio, nossa, o meu peso morto foi derretido. Meu amigo, o que que tá tirando a gente aqui? Ah, é, os quebra-ferros. Nossa! Nossa! Tá, aumenta a defesa corpo a corpo aí, eu sei que o Bogu tá louco aqui. Pega esses rune-corders aqui. Pega esses rune-corders aqui. Tá, cavalarias... De volta aqui meus fantasminhas, já deu de vocês. Vem vocês aqui de perfurante. E minha infantaria mais sinistra aqui. Tá todo mundo focado no meu general, ele tá nem focando no resto lá, então, tudo certo. Só derrota os canhão aí que tá tudo bom. E meu outro general, tá vivo ainda? Ou você matou ele já? Por que que eu sinto que o jogo matou ele? Ah, não, ele tá aqui no meio brigando comigo também. É nóis caralho, vambora. Tá, levanta aí. Tá vindo aqui uns guerreirão anão. Vai ser a utilaria aqui. O portão nem quebrou velho. O portão nem quebrou esses integrantes. Por que vocês estão se fudendo, velho? Levanta a voa aí Pegasus. Eu não sei se eu estou jogando no meio da galera, mano. Agora sai mesmo velho. Nossa, acho que eu perdi o pé. Levanta a voa pra gente dar uma sopra aí. Certo, né? Não, eu vou cumprir o pé. Não, eu vou cumprir o pé. Você vai cumprir o pé. Não, eu vou cumprir o pé. Não, eu vou cumprir o pé. Adeus Firethruer, esse cara aqui. Deixa eu ver isso. Para todos. Fogo desses malditos aqui bicho A gente está em sintonia boa aqui pelo menos O general deles e o meu É o risco de você pilhar e sair andando isso aqui é você deixar essa guarnição se recuperar Porque ela é forte pra cá Eu acho que eu vou espoilar e ocupar Eu não vou deixar ela se recuperar esse exército Tô nem ferrando Mal sacrifício pra conquistar isso aqui Cavalinhos, sai vazado mano Sai vazado, já fizeram a função de vocês Só tem tudo Juntar as minhas aqui também Pode vazar Bufa ai o Lágen de palador Levanta pra dar mais um sopro ai Jogar um sopro ai no portão velho Onde está toda aquela espalda aglomerada ali 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 Cadê o sopro? Não mandou de novo. Você pode soprar na unidade aqui? Eu só queria dar uma visão legal para os caros espectadores. Tá bom, não dá então. Parece que é difícil. Aí morreu uma galera ali. Como é que está viva ainda essa hora da morte dos aranjos? Mata essa porra. Ainda tem um maldito de Firethruer atirando na gente. Eu não acredito. Sai daqui! Não, meu fantasma vai morrer! O fantasma vai morrer! Está quase, falta um. Um buff aqui e manda no Van Sfera. Tem que ter tudo perfurante. Aqui está escrito nessa parede aqui ó. Caraca velho, se eu soubesse que era tudo isso morto vivo eu nem tinha vindo. Está escrito ali. Vou traduzir aqui automaticamente do Casalide. O que eu perdi? O que eu perdi? Só um fantasminha. E surpreendentemente a máquina não matou meu general, olha só. Eu tenho seu sangue! Eu tenho seu sangue! Ahn, essa aqui de recrutamento eu não sei se eu deixo. Isso bem que é bom, velho! Aí, aí guarnição que sobrou dinheiro. E acho que por enquanto seria só. Isso aqui vai reduzir a manutenção do mecanismo morto. Isso aqui é bom, porque cada um custa 500. É, 500. É uma unidade maravilhosa, mas é cara que dói. Bom, a gente já causou pavor, porque a gente está... Ahn... Com um degagão, né? Então não tem por que pegar essa aqui. Vamos de defesa corpo a corpo, já que a montaria tira bastante a nossa defesa. Ó, não perdeu quase nada o exército, velho, que orgulho! Eu fico! Põe a posição aqui agora. Bel Dalfine, põe fome. Aqui agora vamos gastar... Aqui é para colocar a muralha. E aqui vamos aumentar a renda. E logo logo tentar juntar aqui pelo que eu quero o gigante, né velho. E aquela função da renda também. Acho que vou deixar o Vlad aqui agora, que a gente pegou a cidade principal deles. Tentar fazer uma amizade com o Gríngor aqui, só para ele não me atacar. Por enquanto que eu quero voltar lá e recrutar a unidade ainda velho. E aí Gríngor mano? Então vai se ferrar, Gríngor. Não gosto de você. Deixa essa rebelião para a gente ganhar a experiência aqui. É noite, é noite. E aqui acho que... Vamos lá no próximo turno. Dá para invocar mais gente. Hum, tem espectro tomolar. Acho que é ali embaixo só que tem. Bom, pega mais um desse aqui então. E algum lugar que eu não estou cobrando renda. Zivorak deveria estar cobrando, porque aqui está dando dinheiro para o canal agora. Aí, subiu mil velho. Caraca. Fazer dois exércitos só com armas de fogo. Combo anões. Manda um dos vampiros. Outro em rio da tumba. Acho que a gente fez isso aí na última vez que a gente jogou de anões mano. Que eu fiz uma campanha com o Thorgrin em live. Não coloquei no canal do Youtube, mas eu fiz uma campanha com o Thorgrin. E tinha um exército só de lança-chamas, por exemplo. Era só canhão lança-chamas, lançador de fogo e ferronetes. Eles devastaram o Pilares de Grún. Não queria pegar mesmo. Tileia, Tileia, você veja bem o que você quer fazer, viu? Você pense bem nas suas ações. Rituais nefastos. Os rituais nefastos dos vampiros são conduzidos para proliferar a desmorte. Corrupção vampírica mais dois em toda facção. Vai ajudar bastante isso aí. Tem rebelião onde? Ah tá, ok. Não dá pra você destruir essa rebelião aí sozinho, meu querido? Acho que só tem um pequeno cadavérico. Às vezes a escuridão vem. Às vezes a noite de marcha. Às vezes a noite de marcha. Sim. Ainda não se procura. Armadura do apostador. Ranaldi, o deus dos ladrões, tem capacidade dos jogadores. Abençoe essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Obrigado, Ranaldi. Suzeira no benevolente. Ah, não. Só tinha se for senhor ou herói. Ah, tá. Já foi lacanado. 15% de resistência física pro exército inteiro, só de estar perto. Sinistro. Pastor de gado. A gente ganhou um besteiro de Silvana adicional. Coloca Maldição da Desmorte. Se bem que ele já liberou aqui. Já. Forma de névoa. Alguns vampiros podem se transformar em lobos, morcegos gigantes ou turbilhões de névoa. Ao fazer isso, eles desfrutam de todas as vantagens inerentes da nova forma. Beleza. Mas já que você bufa lobo... Fique com os lobos. Pelo menos dois deles. Pelo menos dois deles. Esta noite... Quem foi a rebelião? A gente está esperando aí a rebelião. Põe fome pra Frederica. Sim. Sim. O Neferata foi certo. O Neferata foi certo. Você está lá. Bom, Alec, eu preciso voltar com você para colocar umas unidades do seu exército. Tipo, urgente. Adoraria conseguir manter o dinheiro aí no bolso, se possível. Para a gente fazer o gigante. E aqui... Vamos esperar a rebelião também Quantas coisas estabilizam aqui Ai, ai É verdade Tem o tumular Nossa, mas é 450 Depois eu coloco Caro demais Tudo é caro, bicho Eu vou tentar juntar esses 9 mil Até o Alex chegar lá Se bem que eu não quero colocar o gigante De osso no exército dele Acho que colocaria no do Michel Temer Eu não sei É tanta unidade legal dos vampiros Que eu fico até confuso O que eu quero fazer de tematizado A cabeça vai a mil Então faz muralha aqui Importante Na verdade acho que não é importante Porque aqui ainda nem é clima agradável Faz melhoria aqui Pra gente colocar muralha depois Aqui já tem muralha em tudo Perfeito Dois turnos Reduz a manutenção do nosso cavaleiro E mais 10% E passemos Daqui a pouco é hora do macaco Manfred Manfred Agora sim Você tá conversando comigo Manfred Meu garoto Vamos junto Cara Acordo comercial Me pagando mil ainda Pô velho Casa é sua Vambora Agora vai fluir o dinheiro Os caras fizeram o cerco ali finalmente No Michel Temer Podia ter atacado Pra eu lutar na minha cidade bacana Ah se bem que o Mute não é tão legal de defender Tudo aberto O que você quer? Não vou atacar os orca Vacilo Continua esperando a rebelião Sempre que eu mexo em você Espero ganhar isso Quem tá ganhando 1400 na verdade é o Manfred Mas é bom que melhore nossas relações Acho que a gente tem que vir aqui dar um alô Porque eles estão montando exército aqui Mesmo sem caras da caráquia Eles estão conseguindo recrutar coisa boa Eu espero muito que o gringo avance aqui Para um monte de bombagem Para atrapalhar eles Uma conversão até que é boa aqui já Não precisa ficar aqui de babá no lugar Surpreendentemente ainda não gerou totem Tudo aquilo que a gente matou aqui Fazer um negócio de corrupção vampírica Eu acho que seria válido Até aumentar isso aqui vai demorar Mesmo com a osmose Eu vou confiar que a minha guarnição vai ser suficiente para defender isso aí E vamos vir aqui atacar as outras cidades dos anões Aqui por enquanto eu vou deixar mesmo porque não tem guarnição Com esse povo saqueando aqui o tempo inteiro vai ser difícil de não ter rebelião Acho que eu vou atacar muito esses anões Vou ter essa tileia Nossa, esse cara está me enchendo de saco Olha, ele está saqueando aqui Aqui tem mais três saques Já está difícil ganhar dinheiro Os caras me saqueando 24 horas Ficou difícil Vocês estão no dia a dia com alguém? Não? Perfeito Então eu vou atacar de vocês Assim que eu resolver essa treta aqui em cima Porque está levemente tensa Tá, estamos no caminho para melhorar as relações com o Manfred aí Eu acho bom atacar agora Porque senão eles vão vir com mais dois exércitos ali Só tem Barbalonga Só E o Thorgrim Vai ser difícil de matar Vamos deixar a máquina controlar essa aqui Eu controlo O exército do Michel Temer Vamos lá É legal que eu que estou no multi Dono da cidade E eles que estão defendendo o lado Que teoricamente está a cidade Já falei para vocês Mas se vocês perguntarem para mim O que não é mod no meu jogo Do que perguntarem o que é mod A parada é louca aqui Parece que os Von Kars Tem a linhagem Von Kars Tem Em qualquer vampiro que você jogar Não é moda 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 é Vamos jogar na ringa que daqui a pouco a galera chega ali, eu espero que eles venham finalizar, porque eu não ganho sozinho isso aqui não. Mas a gente tirou o negócio deles de recrutar quebra ferro e martelador, já ajuda bastante. Sim os espectros são mods. Os cara de foice é mod. A gente tem um morro aqui atrapalhando o trânsito, velho, que porra é isso? Obrigar com o Thorgnin vai ser meio difícil. Vocês podem pegar na artilharia deles aqui, sem problema. O cervejeiro ali vai ser um pouco chato porque eles vão ficar invocando patrulha de bug, mas tudo bem. Fala com os patrulheiros de bug, mas aqui está eles. Fala com os patrulheiros de bug, mas aqui está eles. Fala com os patrulharia deles. O ócio de espírito, segura os balesteiros ali. Fala com os patrulharia deles. Mais um zumbi para a galera Venha meus zumbizinhos Tem uma oportunidade que presta agora Ficar na guarnição Não vai nos impedir! Covenant, você não pode desistir Eu invoco o Black Tongue Nergaz, Thales, Tau, Tau, Tau Nós vamos procurar contra eles Mas foda essas casinhas aqui Elas te acampalham muito o movimento Tudo perdido com uma deck Conseguiu acertar uma parede espiritual no Manfred No Manfred? O que foi Manfred? Thorgrim Terminei de matar logo essa taverna Senão eles vão ficar invocando patrulheiros Ninguém vai nos impedir! Não dá pra dar uma Bisoiada aqui Estamos brigando aqui na plantação de uvas Contra os anões Soube daqui, Thorgrim Morra! Todos vocês morreram! Não compartilhem suas respostas Mais um parasita espiritual O que é que vocês morreram? O que é que vocês morreram? Manhã é feriado? Aqui em São Paulo Oi Manfred O que é que vocês morreram? E estamos jogando de mortos vivos Hum... Análise O que é isso? 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 Não se despeçam e se despeçam! Nós não vamos salvar seus inimigos! Acelera aí até a galera perseguir um pouco, porque tem bastante gente Acho que a gente perdeu um zumbi Dos 300 mil veio de jogo deles Só tem um, vai sumir Bora aí aliada, coloca esses vans espírito para trabalhar Você viu um jogo parecido com Oxygen Includes, só que com anões? Qual o nome? Eu já vi vários jogos com anões Acho que a Mega até falou desse aí hoje Fala que está sendo antecipado também Fala que nem caiu Acho que está bom Pega a reposição Sobre daqui Flamalistia Tane, já leu Matador de Ancorosa também E pronto eu vou ser todo poderoso Hummm Mais magia? Pega a reposição, vai ser mais útil No começo O problema de fazer o exército do Michel Temer Focado em esqueleto e zumbi É que não tem esqueleto de level alto que não seja um esqueleto gigante A gente vê Será que não vai dar para ver nada Tem que ser tipo aqui Não tem esqueleto de level alto, além desse aqui Hummm Aí não vai dar para fazer Ah Bom Pega... Se bem que guardar tumba é esqueleto Então... é, é esqueleto Dá para fazer assim Meio carinho de tê-los agora Se eu gastar o dinheiro Não vou ter dinheiro para fazer A construção no próximo turno que eu queria Mas... tudo bem Põe essa bagaça aqui O que eu falei que ia fazer? O negócio é esse aqui Para acaparar nossos inimigos Que tentarem pisar aqui Puxar o Tyr Fica esperando aí a rebelião Próximo turno que eu daquela ali É... só tem que matar esse cara aqui Ó Fica-me, Channel Tudo morre Tudo morre Colar de penas Uma corrente com plumas de muitas bestas Seus feitios permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fula selvagem Corretor de Bárbados já li Ok Pronto, eles não querem atacar de novo com esses dois aqui Mas acho que a gente consegue segurar Tá, passou Ah não, 253? Que? Jogo de anão, aperto de mão, jogo de samurai Me fazem gastar dinheiro Por gostar do tema Normal, eu também adoro tema de anão em jogos Mas é que eu tô com muito jogo em early access Eu não aguento mais ficar jogando eu jogo em early access Só quero ver o jogo completo Aí foi atacar só com um Então o Alak vai chegar ali a tempo pra ajudar Gringor já tá recrutando os orcs negros, muito bom Caraca, vocês podem parar de focar o saque só em mim, velho? Que negócio chato, mano Agora vem até os elfos Caraca, bicho Caraca, bicho Mas um monte de vampiro já vai ser o da Da Shaltyr, um exército Muito bom Ataca aqui essa rebelião Meio a meio Meio a meio, caramba Estão brabos mesmo, hein Vou salvar porque eu tenho medo da resolução automática Cua em me Agora vem com a bandeira Isso deve ser importante Eu vou me dejar O que? O que você quer? Vou dar o Michel Temer contra o anão branco Os caras não deixaram ir lá recrutar minha unidade, esse chato nildo Não, mortal, não! Não, mortal, não! É hora de me trazer zombi, foda! Pode colocar aqui Eu vou salvar, acho que não vai morrer ninguém demais Vou lutar essa aqui não Vamos lá, resolução automática Pou! Tá E vai Bastão da morte flamejante O maio conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo Bastão proibido, esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos de magia, mas em detrimento do seu usuário Ok Ok Coloca isso aqui Sinusura, veja o futuro, mude o presente Mais guarda da tumba Você perdeu uma unidade, o que? Ah, estava sem fantasminha, na verdade Vamos dar uma segurada aí no turno Pega um desse aqui pra tapar o buraco do fantasminha que você perdeu Ok, guarnição ali embaixo Vlad, pode vir aqui ajudar Que o exército dele está até que bem decente Sim Uma pena que os vampiros não tem recrutamento global, aí tem que voltar todo o caminho Vai ter rebelião aqui agora, né? Perfeito Acho que esse aqui vai ser o último turno de hoje A gente vai trocar de game Traga-me a flesha para a craft Reward é completo e tem bastante coisa pra fazer sem mod É que no momento eu realmente não estou procurando um jogo novo, cara Então tipo, eu tenho muita coisa pra jogar Acabei de pegar o jogo do macaco Voltei a jogar Dead by Daylight Estou gostando bastante dos killer que eu peguei Mas quem sabe Depois que eu estiver procurando Cyberpunk vai querer ser lançado completo só em 2077 Literalmente, vai ser lançado então acho que é bom Ser Early Access Sei lá como se digita isso É que Early Access tem aquele porém Tipo, eu joguei aquele Solace, tá? Mano, quem convidou vocês pra entrar a jogar comigo? Os outros Elfes que tem tape de pai, beleza Ótimo O Cyberpunk ele é da CD Projekt, né velho Eu prefiro que eles entregue jogo completo Que jogo Ubisoft da vida Com um cheio de bug E etc E Early Access só te deixa jogar até uma parte X do jogo Não é completo Então pagar o preço cheio pra jogar metade do jogo é complicado Só esperar Príncipe do nada Um ser maligno ousou desafiá-lo Enviar a um das montanhas isentos um recado avisando pra você não chegar perto E não sair das favelas da cidade de Silvânia Enfrentará o Grande Encantador Chega aí bicho Zang com sono sub de level Pode colocar aqui Mais saques pra todo lado e vamos salvar Tchau 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 Tchau